Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft esconde-esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o P.K., o Celtic, o Batista, o Alan e o Authentic E galera, dessa vez o tema do mapa é Life is Strange, mas a gente fez uma coisa um pouco diferente nesse vídeo A gente fez uma batalha de poemas, uma coisa bem parecida quando a gente fez aquela batalha de rap que vocês gostaram bastante galera Esse mapa foi feito pelo Eleven Knight e o BL Sincero 1, 2, 3 E se você quiser fazer o seu mapa de esconde-esconde, basta fazer ele e enviar pro e-mail equipe.tazercraft.gmail.com E pra quem não sabe, esconde-esconde funciona da seguinte forma galera Existem os dois times, um time que procura e o outro time que se esconde Lembrando que a galera tem 10 minutos pra encontrar todas as pessoas escondidas pelo mapa galera E obviamente durante o vídeo tem a batalha de poemas E aí galera, qual que é o poemista, vamos dizer assim, mais legal desse vídeo Enfim, diga nos comentários, deixa o joinha favorito e bora Então Chloe, você é a primeira, então aperta o botãozinho Boa Era boa, agora vai me ganhar, vai me ganhar, aperta aí Não vai ser o Mike, vai Batista Não é o Batista, tem o PK Ai meu Deus Não é o PK Eu falei que ia ser eu Nossa Era pra ser você ela, mas o Authentic foi na frente, caraca Já foi, já foi O Authentic já pulou Tem que botar o nick do Authentic vermelho, mas depois a gente bota Então Authentic, começou agora Começa, começa a batida com um pão pra já em cima da nossa mema Na verdade eu nem falei, jogaram pra dentro da nossa mema Gente, porque que minha vida é estranha Isso é um poema, viu, porque minha vida Prepara pro poema, prepara pro poema, ó, é o seguinte Rosas são vermelhas, borboletas são azuis Só isso mesmo, por quê? Porque a gente tem uma borboleta azul Peraí, ser ou não ser, eis a questão Nos cartiei, irei, atrás do colchão Nossa Nossa, Authentic, você é um dos melhores poemistas que eu já ouvi Obrigado, obrigado Não é poemistas, é poemeiros Ah, poemeiros, quem faz poema é poemeiros Falando em poemas, eu tô seguindo um youtuber mais indiretamente Porque meu plano de esconderijo deu errado Mas o que que tá, Peco? Errado não é o certo, pois o certo é você, por perto Não, 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 para com isso Não, não, ô, ô, vamos fazer uma votação Mike, não abri a boca, tudo que ele fica falando agora me prejudica Não, cara, não, o que tá, a única palavra que queimava na hora era por perto Mike, falar é uma dádiva Nossa Olha que cara profundo Esse quarto da Max é muito bem feito Mano, um poema que um sábio disse uma vez que é o seguinte, mano O Mike Calado é um poeta Eu sei que tá, gente, que o rio flui quando o homem não fala Mano, eu achei isso quando ele fez isso O rio flui quando o homem não fala E o poema que é de minha autoria, quem pouco fala, muito vive, mano E eu saí, galera Eu tô vendo o homem subindo as escadas do quadro lá Ô, amigo, vamos cuidar da tua vida aí Ô, lá, amigos Ô, Tente, posso falar um provérbio pra você? Pode, mano Se você pode andar, você pode dançar Se você pode falar, você pode cantar Não Tá aí, aí, o que que isso significa? O que que eu ia dizer? É uma coisa que eu preciso dizer Quer dizer que ele tá te vendo Ó, ó, eu sei um poema que todo mundo sabe Sabe aquela água pedra, quanto fura, quanto bate, até... Nossa Água pedra Água pedra Água pedra, tanto fura, quanto bate, até que escura Ó, vamos mandar o poema do esconde-esconde aqui, hein, ó O tempo bate A guerra esconde A fera sai E o visconde O esconde-esconde Ó, muito bons poemas, hein? É assim, ó O sol nasce, a bicicleta anda É que vai chegando um ano que você tem que rimar e você se perde muito Não, é muito mais fácil fazer rap do que poema, né, caraca Pois é que tá, por isso que tem mais rapero do que poema mesmo Não, rapero, rapero É rapero, o cara, o cara falou rapero, vambora, né, vambora O cara se intitula rapero, né, velho Que que é isso? Que susto, quem é você? Pera aí, eu tô no lugar preso, eu tô no lugar preso Ó A felicidade não está em quem diz, mas sim de quem toma água, direto do chafariz Ó, essa, esse foi um poema bonito A calamidade da noite quando passa Eu tô vendo o cara escondido ali, ó Acabou, é isso o poema Vocês nunca ouviram um poema catetanuso? É aquele que você tem que imaginar Catetanuso É baseado no livro Capitu, né, igual o final de Capitu Que você tem que imaginar o final, né Sentado no vaso, a dor é profunda A bosta bate na água e a água bate na água Ô, Mike Ih, Mike, e aquele jacaré da garça? Ih, morreu, o autêntico que bateu Pegou o Mike Autêntico, o Mike e o Alan estavam pertos, hein Porque eles se esbarraram ali e taranhas Opa, calma aí então, amigo É assim que tá, é assim que tá, galera A dor é algo momentâneo Pois quando você vê, você está sem crânio Ô, Mike, fala do machado E qual que é do machado? O de Assis? Ó, a dor pode ser algo momentâneo Mas nada supera, é um provérbio africano Galera, eu quero ouvir um poema rap agora, mano Vai pensando, a água bate no crânio Ah, você pensa que minha rima não bate Mas na verdade, eu tô comendo abacate Tocorro, autêntico e jegues Autêntico e jegues Autêntico e jegues E aí, Alasoca? Vai na que? Toma Nossa, o autêntico está desmano, hein Cara, na moral, eu vou mandar um poema pra você Acabou, era isso Ele vai mandar por correio Espera a semana que vem Muito bom Eu tô com medo Ah, era o Alan Subiram aqui, eu vi, ó Autêntico, eu vou lembrar disso, tá? Quando você precisar da minha ajuda Nesse... Tudo bem Deixa eu ver, eu vou até falar um poema pra você, ó, mano Pode fazer Ó, galera Poema de amor Claro que eu não tô pesquisando no Google, tá, mano? Ó, gente, não Se prepara então que agora Nossa, eu pensei não Aqui que vai Vai Hoje, comi lasanha Agora, como castanha Nesse mapa Jogando A vida estranha Mas sabe uma coisa que eu aprendi Na minha vida inteira estudando literatura? Poema não tem que fazer sentido Não tem que rimar Não tem que ter nenhum significado Não Ah, então beleza Deixa eu mandar o poema aqui Não, também tanto Nossa, velho Fui ludibriado Tava muito perfeito lá, mano Nossa Ah, obrigado, PK Você tava junto comigo Que mora dentro do seu coração Mate Quando eu te vi Montei num jegue e fugi De saudade não aguentei Montei numa vaca e voltei Pois é que tá, gente Eu montei num dragão e não te perguntei Eu montei num dragão e não te perguntei É muito bom, né Tudo disso acontece, né Eu montei num entei Nossa, eu nem tinha pegado o foguete Eu acho que eu achou o passar secreto aqui Alan, você só... Alan, não mudou o nome Mas todos sabem que você é da libertinagem Batata amarela, saco de farinha Você é meu amigo E eu sou sua madrinha Eu sou louco Eu tô... Quem que tá vivo? Tá vivo o céu, o tio Batista e o Pek Abra cadabra, viva a abóbora Se você não morrer hoje Eu como duas pôlboras Duas pôlboras Galera, agora... O Mike, Alan, PK e Autente tão procurando, né, galera? Tem mais três rimas Eu posso fazer um provérbio pra você? Pode fazer, pode fazer O conhecimento é como um jardim Se não for cultivado, não pode ser colhido Mas onde que isso rima? É um provérbio Ah, o poema não precisa rimar Ele tem que ter emoções Não, não, mas essa rimação tem dificuldade Ah, vesti uma touca e hoje tô feliz Puta, poema, nossa, muito bom Ah, mas sei lá, né? Eu entendo É a profundidade que vale Não, viu, aí, ó O PK entende Ele com o poema, ele sabe Tem que mandar profundidade Mas tem que rimar pra batalha vencer Como dizer, meu amigo? Se não um dia, você vai apodrecer E se você tentar se esconder Você só vai perder Porque quem importa É quem sabe Pensei na E o cara não para O dia que você tá soltando foguete? É de enfeite esses foguetinhos? Tô soltando Soltei, tô maluco hoje Não, mas nada supera O que eu sinto por você O meu falsete Não é Ô, PK Já que você falou que poema não precisa rimar Eu vou fazer com o Minecraft Olhei para o lado e vi uma coisa azul Pensei que era diamante Ó, o cara ali em cima Mas descobri que era lápis lazuli Nossa, o cara tem que ir aí Tem que ir na prateleira ali, amigo Aonde, Alas? Que prateleira, amigo? Tem mesmo Em cima da prateleira Ô, Micron, para, para, para Não é eu, não é eu É o meu tio-avô Bernardo, preso Vou fazer o parkour igual minha tia me ensinou No jogo Minecraft Creepers explodem Mas não explodem mais que o meu coração Quando eu te vejo Se sacode Eu vou embora, eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora O cara não para, o cara não para Ele faz uma rima da palavra Ele é uma banana invertida Ele é um ônibus O cara é uma manobra invertida O Alas, faz o que o meu Com a banana invertida? O cara é uma manobra invertida O que é invertida? Banana? É, que é a banana Banana invertida? Babalu, Babalu Talvez não seja azul Talvez não seja vermelho Mas você sabe Que o percebete dos seus olhos Hum, aonde que chegou a banana? Não é da banana? Caraca, achei um easter egg aqui nesse mapa É que a banana é mais pra frente É um poema de quantas... É, é, é É que eu só li a primeira estrofe do poema É que o resto do poema é ensinar isso, galera Gente, se liga nessa Eu tô em um quarto do Pânico aqui Que louco Ah, vai ser expulso? Ué, não era o Life Strange, não? Galera, quem me dera ser um peixe? O seu lindo... Pior que nem eu, não sei a música Eu tô em um lugar muito louco Eu vou apertar isso aqui pra ver onde eu vou Vou apertar isso aqui pra ver onde eu vou Uia, eu fui no lugar bonito Gente, gente O cravo brigou com a rosa Meu Deus Debaixo de uma sacada A sacada quebrou E caiu em cima deles E eu aqui fiz uma peça de teatro Sobre esse poema aí Ai, que susto, Marquinho Marquinho Ai, que susto, Marquinho Tá todo mundo querendo me pegar Mas vocês esquecem que tem o Fê Batista E o Celtic E meu pau e beabá Nossa, meu pau e beabá Nossa, se eu tivesse vivo Esse é o rap do Mike É o rap do Mike O Mike matou o Celtic É que eu sou seu pai, né É da regra que eu desconto, desconto Eu sou seu pai É verdade É verdade Dos youtubers malucos que eu descobri Ô, Mike, falta quanto tempo, Mike? Falta dois minutos, praticamente Caraca, vocês não vão conseguir ganhar, hein Vocês estão todo mundo atrás de mim Mas vocês esqueceram que tem o Fê Batista e o Celtic Cadê os foguetes? Eu soltei um monte de foguetes Vocês me viram por causa do foguete? Eu não vi não Eu não vi por causa do foguete não Eu não vi Eu não vi Eu não vi Abstartei Ó, vou soltar foguete, soltei Solta Soltando um monte, soltando um monte Ó, vou fazer um poema Estou escondido como um coração Expressando minhas palavras como um violão Meu Deus Isso é pior que eu não falo, né, galera Não, mas aí que vocês não percebem Eu falei o easter egg Ele tá no violão, ele tá no violão Ele tá no violão Aí, galera, eu solucionei o easter egg por vocês Beleza, tá no violão mesmo Calma Vou passar então o easter egg Estou indo buscar algo que perdiram há muito tempo Será que vou encontrar? Bom, só isso se eu um dia procurar Lamento Um momento Tá no violão, mãe Alguém tá... Alguém tá... Tá no violão Tá no violão, tá no violão Não consigo subir aqui, véi Pula pra cá, ó Ah, não! Um minuto Faltou um minuto Quanto tempo? Eita Ô, tô ouvindo uma porta aqui, hein Opa, quem será que é essa porta? Será que é eu? Pula, adoro essas coisas Aí eu uso o foguetinho Gente, eu não sei de onde tá vindo Boa, você foi pego Mandei um poema pro Alan Ah, era o Celtic de turno então Era o Celtic de turno poema Eu mandei um poema pro Alan Caramba, vou um poema aqui que eu digo pra vocês, hein Tá bom o poema, mano É bom o poema O que você tiver ali no pé aqui Boa, o Celtic foi pego Eu vou ser o vitorioso O vitorioso Aonde? Onde que ele tava, o Celtic? Tá lá em cima Como que você é? O cara não para O cara não para Ele tenta Mas ele não para Ele vai pra esquerda Ele vai pra direita Ele vai pra cima Ele vai pra baixo Mas ele não para Porque ele é uma máquina de palavras Ele é um telefone de manobras Onde que tá esse taser, meu? Ô, o Celtic, dá uma dica aí O designer, eu estou no quarto do pânico Já dei essa dica já Achei que você tava no quarto da Max Olha, eu vou mandar o poema Da minha morte, olha só Eu estava escondido Porém fui pego E o coração Não bate mais forte Porque um dia Acaba a sorte E o seu medo Se torna Azedo Lindo, lindo Lindo poema Lindo as palavras Mas isso é só o Alan Do meu lado passando ali Não me vendo Toma a próxima partida É sério que eu passei do teu lado? É, peraí, peraí Acabou o tempo mesmo? Acabou, acabou Caraca, acabou Eu ganhei Ô, Alan Eu vou te mostrar onde eu tava Olha aqui Dá tempo em mim Aqui, Alan Aqui, ó Você vai fazer isso, amigo Você tá falando que... Tô aqui, ó Nossa Entra aqui nesse cômodo aqui Olha que louco Vai levar todo mundo A um quarto do pânico Tipo, que você pode Tem uma TV Tem uma... Olha só Que louco Ué, tem isso no jogo? Nossa, que legal Pensa que o Alan No terceiro episódio da série dele Ele passou por esse lugar Ah Sim, ele Quando a Max fica do tamanho de uma formiga É, incrível Nossa, eu tava chegando aqui É que eu não consegui subir Porque eu não tenho coordenação Mas tava tão perto Nento, eu tava do meu ladinho Mas não deu certo Enfim Eu cheguei aqui, ó Eu cheguei aqui, ó Nento, não deu tempo Não deu tempo Pior que é verdade Enfim Vamos pra segunda rodada, galera E galera Pra segunda rodada e final aqui Da nossa batalha de poemas Com o tema Life is Strange Quem vai procurar vai ser o Summit, o Batista O Mike E o Authentic, que é uma dupla Eu vou estar junto com o Alan E o PK E a outra dupla É isso mesmo de gente, só Vamos lá, amigo Vamos lá Alan, já que você joga muito Life is Strange Você é um super fã da série Você sabe onde pode se esconder Porque você conhece o carto da Max Mas que tudo, você não para Já sei, já sei, já sei Já sei onde a gente vai se esconder, hein É o seguinte Só vem com o pai Vem com o papi Não, o Alan Dá mais detalhes Dá mais detalhes Ei, o Batista Batista, vai procurar uma bananeira pra você Eu não tenho mais ideia, na verdade Isso aqui é um lugar bem ruim, gente Agora que eu percebi isso Plano B, plano B, plano B Não, mas você que sabe, Alan Você que é o mestre do mapa Eu não sei, a gente vai perder A gente vai perder Vem cá Eu te perdi aqui Eu te perdi aqui onde você entrou, velho Olha só Nossa, ali, ó Nossa Será que dá pra ir ali? Pra cima, pra cima Olha, olha Se você consegue Os papagaios que peregrinam Não conseguem também Conseguiu? Será que eles... Oh, eu acho que dá, hein Deixa eu ver, deixa eu ver Meu Deus Tá, 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 tá Tô chegando, vai cola Vai, vai, vai Nossa, perfeito, perfeito Vem aqui, amigos Vem aqui, ó Você pulou daqui? Não, mais, mais Os pezinhos estão livres Os pezinhos estão livres Daqui, Alan Mais alto, mais alto Mais alto Lá no topo que pulou É, foi um mais alto Não bate, não bate, não bate Eu tô com medo Vem pra cá Saiu Saiu A fera saiu Gente, vocês vão me dar Vocês vão me perder Ali na árvore, na árvore, na árvore Ah, parabéns por estragar meu esconderijo Eu não estraguei, eu fui No lixo, no lixo Vocês estragaram o meu esconderijo Eu acho que perdeu Ai, eu sei onde você quer ir, velho Não, não, a gente tá Ele tá aqui, cuidado Cuidado, ele tá ali Eles não conseguem entrar Eles não conseguem entrar Vamos trabalhar aqui na batedão Batedão, a gente bate neles Que batedão, não vai funcionar esse batedão Você irá morrer, Selby, ó Ai, eu não sei É aqui, Mike, Alan, não é não? Já sei, já sei Batista Oi Se você não conseguir agora Tinha uma ideia Já sei também Eu sei o que você tá pensando Por que vocês estão pensando? O que vocês estão pensando? Gente, gente, cuidar com uma tosta Adorarei Eu subi pelo menos Você Não Eu vou fugir, por que eu sou um do tango? A chacina foi feita Que raiva, a gente foi pego Igual ela tá fugindo Tá cercado Tá cercado Ali em cima do meu time Ali em cima do meu time Ali em cima da porta Em cima da porta Em cima da porta? Nas fotos Nas fotos Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu sou um cara muito rápido Eu sou uma bala Eu sou a máquina da procura aqui O poema é da fera É da fera que pega Não, esse vai ser o escudo de mais apto de todos, galera Porque o mapa é muito complexo Ele é muito vasto Então por isso que a gente tem Não vai ser nada, mano Eu e o Mike nós vamos on ralping Eu ainda queria fazer uma rima não Um poema E agora, Maicola? Claro que pode Você é o nosso poemista Então, eu queria fazer um poema Em relação aos meus amigos de equipe Eu estou triste Estou triste demais Meus amigos de equipe São piores que meus pais Eles me abandonaram E fizeram eu ser pego Eu quero chamego Eu perdi todo Eu quero chamego Vem cá por eles Nossa, eu tô fazendo parkour No lugar inexistente Eu não sei por onde vai agora Maic, nem você sabe Onde você tá indo, mano Você tá me levando O Mike tá me levando De um lado pro outro, mano Aqui, eu só tô aqui Eu não sei mesmo, não Você sabe Meu Deus, que lugar é esse? Eu não sei Isso aqui é tipo Melhores com delígio Já feito Pelo menos pessoas O que é isso? Ô, Alan Por que você não levou a gente aqui? É, eu levei, né? Pena que vocês levei Pra um lugar bom Mas se vocês demoraram Só 44 minutos pra chegar Daí foi isso Olha, Alan Eu não demorei 44 Deixa eu ter o plano Droga, Caio Eu contei Eu contei, tá? Eu contei 44 minutos Eles estão lá em cima Como uma bala eu vejo E eu como um círculo candelabro Eu vejo a vida E vai, e vai dançando Vem, Antice Vem, Antice Calma que eu vou pegar Vou pegar aqueles caras ali Aqueles caras ali Não me escaram Nossa, isso já era Perdi feio, Mike Ô, vocês precisam apertar o botão pros nomes, viu? A galera que morreu agora O Alan não apertou Eu não sei qual botão que é É o botão vermelho Era na parede Mike, eu vou voltar pra aqui Ô, que isso, Mike? Tava ali, ele apertou na maçareta Tava lá na direita Embaixo da contineta Tá vendo o cara por cima? Vai pegar ele na porta Pera que ele sabe Que não come torta Eu não como torta, não O Alan, o que você fez aqui, ó? Não, não, você me empurrou Aqui, ó Eu empurrei Eu nem lembrei você Vem aqui, velho Mas vocês esquecem Que eu, Peck, sou conhecido como Uuuuh Uuuuh Vai, Mike Eu sou conhecido como Eu sou conhecido como Michael Uuuuh Caramba, Mike Obrigado, Celte Muito bom a sua estratégia Você não furou a maçareta? Ai, Mike, que louva Deixa que eu vou Eu pego eles na baioneta A baioneta A de guerra Eles estão na saída de ar Eles estão na saída de ar Mike Você sabe que dá pra pular lá embaixo, né? Corri Vai ter o cara aqui em cima Cuidado Não, mas a gente consegue ir embora Mesmo assim Nossa, Batista vai no lugar Ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Celte, é só o parkour É só o parkour Vai, tem um tapete Vai, eu já tenho um plano, ó Olha só A gente vai cair no tapete Vai voar lá em cima Do negócio verde lá, ok? Ai, caramba Estou por baixo Aqui, bateram nele Vai, Celte Vai, Celte Vai, Celte Vem me pegar, Celte Vem você, amigo Eu tô aqui, Celte Eles não tem que pular Eles vão pular Eles vão pular Lá embaixo no tapete Não aguardo Nas trevas A fera tá chegando Vai, vai, vai Mike Vai, vai O homem bate O homem cair E o homem E o homem vai lá e sabe Nossa Eu morri Meu Deus Caraca, peraí O Autente que morreu? Tu morri, Mike Não, não Ele morreu, não Ele tá lá em cima Ô, ô, Celte O melhor foi que Pra mim Você matou o Celte O Mike como Stomper A gajeta no seu sangue Eu juro tudo Do que você caiu Você caiu em cima Você caiu em cima E você morreu Foi muito bom Valeu, Mike Você pode sair do HG Mas o HG nunca sai de você É, então, ó Foi muito bom Eu juro por tudo Que o Mike morreu Porque o Celte Ficou em cima dele Pelo menos na minha visão Foi muito rarefeito isso É, cara Você vê que o cara O cara é o rei do PVP Quando ele mata Tá com o Mike Mike, olha Me fala quando for o lugar A hora e o momento Que eu devo Matear daqui, mano Aí, que tal? O Mike não vê Ele só sente o cheiro Do vai E vamos lá Cadê o Alan? É, o Mike pode até ver Mas o que ele não sabe É que eu já tô lá Pra TV O Authentic Vai morrer Com o meu bastão Meu pai me ganhou Porque o meu bastão Ganha a cama Tem um poema pra você Vai, pode mandar Uma vez Um grande sábio me disse Com pouco tempo Muita coisa é feita A paciência É uma Uma virtude plena O cara pulou no patapete Mas ele não sabe Que problema é ele E não A vitória E eu peguei ele E eu peguei ele E eu Caca Eu matei o meu batista Ele não morreu ainda O Mike matou todo mundo Ele tá correndo Ele tá ali, ó Ó, você tá desacaragem O Mike salvou muito O Mike me matou Matei o Mike Matei o Mike Matei o Mike Vou atrás dele Pegar cani de Angai Ô, Peg Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Para um pouquinho Para um pouquinho Agora eu não preciso Ele tá sem saída Ele tá sem saída Aqui Presa Boa Caraca Essa foi boa Muito legal A galera Ficou bem da hora Escondes, escondes Ficou bem da hora A batalha de poemas Onde os poemas Não foram ditos praticamente Não, peraí Pensei que tá Mantenha calma Eu me recebi Um poema então Vai, então Ó, vamos fazer uma rima Tipo assim Uma fila de poemas Cada um fala uma frase Vai, boa Boa, boa Então fica aí Todo mundo na linha Vamos lá Então pra finalizar o vídeo Lembrando que se você já gostou Do vídeo Pode dar joinha a favorito Lembrando que na descrição Você pode ver a playlist E ver outros episódios Escondes, escondes E você também pode Acessar o canal De todos os participantes Que vai estar na descrição Do vídeo também E a gente se despede Com esse poema maravilhoso Feito por cada um monte De pessoas Que estão aqui no vídeo Posso começar? Posso começar? Vai Hoje Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou É que tá Minha vez Não, mas continua Continua o poema dele É, continua Serão verdades De um futuro Que já começou Hoje Eu mando meu poema Dane-se essa música Porque Eu sou Um grande dilema Eu deixo aqui vocês Com uma pergunta Quem veio primeiro? O ovo Ou a segunda?